Luiz Canhas é um produtor de vinho que fica em uma região de grande prestígio na Espanha, a Rioja. O berço de grandes rótulos que é conhecido por suas excelentes produções de uvas tempranilhos. Garrafas que carregam a perfeição em suas composições. Goles para serem divididos e apreciados ao lado de pessoas queridas. Uma seleção de la familia é o vinho que nós temos aqui, nós estamos falando sobre ele hoje. Feito 85% com tempranilho e 15% de cabernet sauvion, que é autorizada na produção desse vinho. E que traz corpo, traz uma complexidade em termos de aroma muito grande. Um vinho encorpado, mas muito fino na boca. Um vinho que não incomoda, muito polido, muito refinado. Esse é um vinho que ano após ano está sempre destacado como um dos principais, as referências na região da Rioja. Seja no principal guia de vinhos da Espanha, Guia Penin, seja em outras publicações. Essa safra que nós temos aqui, 2006, foi eleito o oitavo melhor vinho do mundo pela Wine Enthusiast, no ano passado, em 2013. Então está aí uma grande sugestão para apreciar com os amigos, para também com a esposa, enfim, para presentear Luiz Canha, Seleção de la Família. Música 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 Música